Aprenda inglês acelerado com diversão e facilidade. Hi, my name is Márcio Alexandre, o especialista em Neuro Power English, inglês acelerado com transformação de vida, do seu canal Power English 42. Aqui na nossa primeira lição de inglês acelerado, gameplay com filmes mudos, aula 6 desta primeira lição. Para você que não sabe nada em inglês, ou até já sabe, mas está enferrujado, ou até sabe, só que tem medos e bloqueios que te impedem de falar bem o inglês. Esta série, Gameplay, inglês acelerado, gameplay com filmes mudos, é a primeira lição de várias. Uma das abordagens aceleradas aqui do nosso método, pegando aqueles filmes antigos, de mais de 100 anos atrás, filmes mudos, no qual eu faço um gameplay, uma interpretação envolvendo você na história do filme, ensinando vocabulário, gramática, pronúncia, a medida em que a gente vai vendo o gameplay de uma maneira bacana, legal, leve e divertida. Tenho feito com vários alunos, eles têm amado e aprendido muito vocabulário, muita gramática, muito inglês. E uma maneira diferente também de aprender o inglês. Cada lição dessas, essa é a primeira lição dessa série, inglês acelerado, gameplay com filmes mudos. Temos também a outra série da gente, chamada inglês acelerado com áudios, vídeos e textos. Então, é outra série. E nessa série, gameplay com filmes mudos, a gente já teve cinco aulas, focando essa parte aqui, esse texto, que é um movie summary, é um sumário desse filme. Que filme é esse que a gente vai ver o gameplay hoje? E vamos ver em duas aulas. O filme se chama A Trip to the Moon, é um filme comédia de 1902, da França, de 12 minutos. A história de seis astrônomos que vão, em 1902, para a lua através de uma bala de canhão. Uma comédia bem bacana, totalmente mudo, e que a gente vai ver em duas partes. Nessa, que é a aula 6, e a próxima, que é a aula 7. Nas cinco primeiras aulas, a gente viu este resumo do filme de maneiras diferentes. Na primeira aula, a gente teve uma introdução. Na segunda aula, a gente viu frase por frase, esse resumo, para treinar também especificamente a pronúncia. Na terceira aula, a gente viu esse texto, a gramática fácil. Na quarta aula, vimos esse mesmo texto, a parte de tradução e vocabulário. E na última aula, a quinta aula, eu expliquei esse texto em inglês, em inglês, sem usar o português. E agora, a sexta e a sétima aula, vamos finalmente ver o filme juntos, de uma maneira leve e divertida. Para começar, eu sempre gosto também de fazer uma meditação super rápida, para a gente centrar a nossa concentração mental aqui na nossa aula. super rápido. Vamos fazer três respirações, colocando a mão na região do peito ou do coração, assim. Então, vamos lá. Quanto mais a gente aumenta o nosso poder de foco e concentração, mais a gente tem uma aula melhor. Então, colocando a mão no coração, e vamos respirar lentamente, três vezes. Inspira, relaxa a mente, mais uma vez, inspira, relaxa todo o corpo. Inspira, e relaxa as emoções e os pensamentos. prestando atenção agora, de olhos abertos ou fechados, conforme for melhor para você. Prestando atenção aos seus pés e pernas, relaxando os pés e pernas, relaxando as mãos, braços e ombros, relaxando a coluna, as costas, e percebendo a parte do seu corpo que está mais relaxado. E focando nessa parte agora, só por um momento. Inspira, se conecta a essa parte mais relaxada, e deixe agora essa sensação de paz e relaxamento. Está expandindo o seu poder de foco, concentração na nossa aula, e abrindo mais e mais os caminhos mentais de aprendizado acelerado do inglês para você, com gosto, com facilidade, com leveza, com diversão. E aí, a gente inspira, imagina toda essa energia positiva na nossa aula, para ser uma aula maravilhosa. Inspira, e lentamente, abre os olhos, se os olhos seus já estavam abertos, inspira mais duas vezes, deixando toda essa positividade de estar ao nosso redor agora. Inspira, mais uma vez, inspira. Ótimo! Então, vamos agora, para valer, começar a nossa aula. Aula 6, da lição, inglês acelerado, gameplay, com filmes mudos, 1, A Trip to the Moon, aula 6. Recomendo fortemente que você veja as outras 5 aulas, para entender melhor o filme, e os links estão aqui na descrição. Ok? Então, vamos começar fazendo a leitura do sumário. eu vou fazer a leitura aqui nessa planilha em duas colunas. A coluna em inglês é o texto em inglês, que é o resumo do filme, e a parte da direita é a tradução em português, mas eu vou focar só aqui em inglês. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, essa parte aqui em vermelho, que eu vou marcando. Ok? A trip to the moon, a group of astronomers studies the way to travel to the moon. When they conclude their project, the president selects 5 other astronomers to travel with him. Oops! They embark na shell and are shot from a giant cannon to the moon. When they land, they seek shelter in a cave to protect from the snow. They meet the selenites, the alien inhabitants of the moon. And they are destroyed by the astronomers who find that a strong hit makes them explode. However, they arrive in large numbers and astronomers are captured by the selenites. but one astronomer hits the king who explodes and they run to the capsule pursued by the aliens. they drop the capsule which falls through the space and reaches the ocean. Then they are rescued by steamer which brings the team safe and sound ashore. Eeeeeeey! Good! Essa aqui foi a leitura do sumário do filme. É uma comédia francesa do ano de 1902. De 12 minutos e pouco. Vamos agora ver algum uma tabela de um vocabulário extra que são palavras que têm a ver com o nosso filme. Nessa tabela tem quatro colunas. A primeira coluna é inglês, a segunda coluna é português, a terceira coluna é inglês, a quarta coluna é português. A tradução. Então, eu vou ver a primeira coluna 1. Está numerada. Vocês podem ver na coluna 1 tem a palavra monster e o número 1. Então, está numerado. Eu vou na ordem, vou ler só a parte em inglês. Se vocês quiserem, podem estar vendo também a tradução ao lado. Então, vou em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, depois eu passo para a coluna 3, onde tem 14, 15, 16, etc. Vamos ler aqui. Monster asteroid celestial shooting star meteorite Milky Way unknown science sky soldier comet crater rocket coluna 3 agora, palavra de número 14 wonder awesome royal fight underground expedition exploration spaceship outdoor space star telescope capture space travel good good então a gente vai ver a gente vai ver a metade do filme o filme é 12 minutos e pouco vamos ver nessa aula aula 6 uns 6 minutos eu vou interpretando ok explicando inglês português inglês português e de vez em quando eu vou parando para a gente colocando aqui nessa parte ok onde eu estou digitando aleatoriamente essas letras em vermelho a gente vai estar aprendendo um pouco mais de vocabulário gramática e algumas coisas que tem a ver com o gameplay e eu vou interpretando de uma maneira legal e divertida ok então antes de mais nada apenas voltando aqui explicando um pouco o enredo então essa é uma foto clássica desse filme de 1902 a trip to the moon quer dizer uma viagem à lua a lua aqui tem uma cara e essa bala aqui a bala de canhão na verdade é do foguete dos seis astrônomos que vocês vão ver daqui a pouco no filme e ele foi lançado por um canhão gigante é uma comédia ok pessoal é uma comédia de 1902 da França em que esses seis astrônomos foram numa bala de canhão dentro de disparados por um canhão para a lua esse era o foguete deles e atingiu o olho da lua e a lua coitadinha ficou muito triste então tem a aventura deles vamos ver e vamos ler agora o parte do enredo para vocês saberem como é então temos aqui na coluna esquerda em inglês eu vou lendo parte por parte e a gente vai vendo o filme depois volto e vamos ver o filme ok isso aqui é o enredo então na coluna esquerda temos inglês e na coluna direita português então eu vou aqui fazendo o enredo em inglês ok e traduzindo vou ler parte a parte o inglês que é o enredo e traduzindo para vocês entenderem mais ou menos o contexto da história e daqui a pouco a gente vai ver o gameplay at a meeting of the astronomy club em uma reunião do clube de astronomia its president o seu presidente o presidente do clube professor professor barban fouilly esse é o nome é o francês o professor barban fouilly proposes an expedition to the moon propõe uma expedição para a lua próxima próxima parte after addressing some descent após abordar alguns dissidentes five other brave astronomers cinco outros bravos astrônomos e aqui tem o nome deles concordam com o plano a space capsule uma cápsula espacial in the shape of a bullet na forma de uma bala is built é construída aquela bala que a gente viu aqui né essa aqui é a bala ou foguete deles dos astrônomos no filme que a gente vai ver ok então é o que ele diz a space capsule uma cápsula espacial in the shape of a bullet no formato de uma bala is built que é aquela daquela foto along with a huge cannon junto com um canhão imenso to shoot it into space para dispará-la no espaço então vamos ver essa primeira cena dos astrônomos no clube de astronomia debatendo a possível viagem na lua e depois construindo a bala e sendo disparada com os astrônomos para a lua eu quero só fazer uma coisa que essa palavra aqui meeting quer dizer reunião encontro mas também só vindo pra cá to meet ops to meet significa encontrar reunir-se encontrar ou reunir-se com to meet encontrar reunir-se com ou então conhecer também como tem aquela famosa frase nice to meet you prazer em te conhecer nice to meet you prazer em te conhecer ou prazer em te encontrar ou me reunir com você pode ser também to meet meeting encontro ou reunião meeting encontro ou reunião outra coisa que eu queria mostrar pra vocês professor barben professor mas professor 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 em inglês teacher exatamente temos teacher e o outro professor são dois exatamente por que qual a diferença teacher significa professor em geral de qualquer coisa em geral professor professor é um professor universitário ou seja é um professor acadêmico então se chama professor 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 é um professor acadêmico universitário teacher professor que não seja acadêmico ou universitário propósito no expeditions no after dressing addressing essa palavra dressing o que quer dizer dressing vem de um verbo to address quer dizer abordar abordar mas address não é endereço exatamente também também to address como o verbo é o verbo abordar eu estou addressing you abordando vocês ou falando com vocês também falando abordando né é falando ou explicando algo nesse sentido agora address my address significa nesse sentido meu endereço meu endereço também são dois significados ok after dressing some descent bababá agree to the planet space capsule space capsule and the shape of a ballot is built ok então e huge 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 é a palavra tem um é sinônimo da palavra immense enormous very big então huge significa immense enormous very big são sinônimos ok huge immense enormous very big vamos lá vamos ver como foi esta reunião ok eu vou estar de vez em quando parando para a gente explicar um pouco o inglês o inglês aqui só um instante a trip to the moon então vamos lá a trip to the moon 1902 ah sim outra coisa o ano o ano é 1902 é o ano do filme ok o ano do filme e como é que a gente diz anos em inglês a gente não diz 1902 a gente diz de dois em dois tem algumas exceções né mas assim em linhas gerais ano em inglês a gente diz por exemplo 1902 nesse caso 1902 como é 19 19 e como é 02 é 02 não mas zero não é zero é mas em ano a gente tem outra forma de dizer o zero que se pronuncia oh 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 é zero no caso daqui para anos então 19 é 19 19 19 é 19 02 é oh to 19 oh to 19 oh to 19 oh 1902 1902 19 oh to então a trip to the moon uma viagem para a lua 1902 france it's a french movie so it it is a french movie ok french movie it's a comedy it's a comedy é uma comédia ok french comedy é uma comédia francesa do ano de 1902 então vamos lá ver o nosso filme só uma coisa vou colocar aqui lembrando que vamos ver metade do filme metade do filme então vamos lá le voyage dando la lune em francês so this is the meeting of the astronomers the meeting at the astronomy club and the astronomers discuss they debate they talk about a trip to the moon and then the assistants come these are the assistants então a gente tem aqui o clube de astronomia eles estão debatendo os planos deles para irem à lua e vem as assistentes com os telescópios the assistants come with telescopes to give to the astronomers so they give the telescopes and they leave the assistants go away this is the president of the club so this is the president of the astronomy club the president arrives and everybody salutes the president so they sit down everybody sits down and the president starts to talk the president of the club is addressing the astronomers and the astronomers are debating the astronomers are discussing the astronomers the astronomers the astronomers oops sorry the astronomers are debating they are discussing they are discussing they are discussing they are they are talking about about a trip to the moon so let's continue they are talking about a trip to the moon so dear astronomers what about making a trip to the moon we could go to the moon I could select some astronomers what do you think yes good good idea very nice who goes with you who goes quem vai com você let's prepare this trip but I don't want you not you I don't believe you some people some astronomers alguns astronomers aqui acreditaram no presidente nesse presidente né e outros duvidaram e aí começou uma briga aqui a fight an argument no no come on I believe it's impossible it's possible it's impossible então alguns estão dizendo it's possible oops alguns estão dizendo oops cadê sorry alguns estão dizendo assim it is possible it is possible to go to the moon e outros são céticos no it is impossible to go to the moon então uns estão a favor e outros estão contra então uma briga a fight a fight a fight the astronomers a fight fight among the astronomers opa só marcando aqui só uma coisa pessoal só pra tirar isso aqui porque tá em português vou colocar em inglês fica melhor aqui ok então vamos lá vamos continuar aqui tá uma briga o que que what's gonna happen o que vai acontecer let's see what's next what's next o que vem agora vamos ver quem vai ganhar a briga será que vão pra lua ou não vão pra lua vamos lá ver so a fight the president yes I say it's possible to go to the moon and I'm gonna select you and you you are coming with me ok to the moon let's get ready let's prepare to go to the moon então o presidente finalmente seleciona esses aqui que tão mais embaixo os de cima ficaram brigando né é duvidando do presidente it's impossible to go to the moon e os de baixo disseram it's possible it's possible to go to the moon e aí o presidente selecionou esses aqui embaixo vamos ver o que é que vai acontecer agora com esses astrônomos what's next sim então a pergunta que eu pergunto what's next what's next so what's next essa é a pergunta só tirar isso aqui what's next what's next é e agora o que é o próximo ou o que vai acontecer né também tem esse sentido a gente pode também dizer assim what's gonna happen now ops só um instante what's next quer dizer pode ser também traduzido por e agora qual o próximo o que vem por aí what's gonna happen now o que vai acontecer agora so what's next so what's gonna what's gonna happen now o presidente selecionou os astrônomos e os outros ficaram duvidando it's impossible e os de baixo disseram it's possible we want to go with you we want to go eles disseram né aqui eu tô criando ok os de baixo concordaram disseram we want to go with you to the moon quer dizer we want to go with you nós queremos ir com você to the moon so what's next vamos ver agora vamos ver olha só so they start to get ready they remove their clothes and they put on new clothes to get ready for the trip see they are happy they are excited so the astronomers are happy the astronomers are excited estão excitados empolgados let's see what's gonna happen vamos ver o que vai acontecer olha só alguns lá de trás duvidaram outros estão pelo menos desejando tudo de bom and now take a look take a look what's gonna happen now some people are building the balance the rocket the rocket of the astronomers algumas pessoas estão construindo a bala a bala de canhão com o foguete dos astralhónomos so let's take a look and now the astronomers come the astronomers come to supervise the building of the bullet so the astronomers come to supervise the building oops the building of the bullet bullet os astrônomos vêm para supervisionar supervise the building of the bullet a construção da bala lembrando que essa bala aqui é um foguete deles rocket ok rocket o foguete deles lembrando que é uma comédia francesa de 1902 então na época eles imaginavam ir para a lua numa bala de canhão so uhuuu take a look friends the bullet is being built yes nice very nice come on let's have a look ops be careful come on an astronomer fell down come on come with me ok we're going with you we're going então ele diz assim olha que legal que bom aqui a nosso foguete nossa bala de canhão e aí está sendo construída is being built the rocket the bullet is being built a bala está sendo construída the bullet ops is being built e o astrônomo ah vocês viram né one astronomer falls down to the ground então o astrônomo caiu no chão one astronomer falls ah tem um s aqui one astronomer falls down caiu to the ground de emoção né emoção tá hello so let's see aí o presidente diz assim para os outros come come here come with me o que é que vai acontecer agora what's next what's next estão construindo a bala aqui here you can see the president of the astronomy club o presidente do clube de astronomia que é o professor barbenfui né aí chamando os outros astrônomos então they are on top of a building estão no top de um de um prédio de uma construção então they have a telescope and they are seen something there então aqui eles estão juntos vendo essa parte aqui do do lançamento né onde vai ser colocado o canhão canhão gigante gigante let's see finally the day has arrived take a look finally the great day has arrived finally finalmente the great day o grande dia has arrived chegou the day of the launch of the ballad to the moon so the day of the launch of the ballad to the moon o dia do lançamento da bala para a lua so let's have a look here to assistance and here on your right aqui na sua direita vocês veem o canhão the cannon onde onde eles vão colocar a bala de canhão o foguete dos astrônomos para a lua então finalmente the great day has arrived let's see what's next o que vem agora what's gonna happen now o que vai acontecer agora so the president is coming coming up hello people how are you good morning very nice hello how are you we are here for the launch so the astronomers they come então os astrônomos they come how many how many astronomers question question how many astronomers are there to go to the moon question how many astronomers how many astronomers are there to go to the moon quantos astrônomos tem aqui para ir para a lua so let's count one two three four five six six astronomers so they are here on the roof they are on the roof of a building they are on the roof of a building eles estão sobre o telhado de uma construção a casa for the launch of the ballads para o lançamento da bala what's next what's gonna happen now o que vai acontecer agora let's see vamos ver let's see they are happy dear fellows come with me dear friends we are happy bye bye we are going to the moon bye bye I'm going to the moon esse aqui está muito feliz está dizendo I'm going to the moon I'm going to the moon I'm going to the moon está feliz parece que vamos para a festa então vamos lá ver o que vai acontecer a comédia so finally they are coming into the ballads they are entering the ballads they are rocket to go to the moon and the assistants help the astronomers and they close the doors the assistants close the doors and push the ballad into the cannon so the assistants close the door of the ballad and push it into the cannon yes the assistants women close the door of the ballad fecham a porta da bala and push it push empurram-na para dentro do canhão lembrando esse verbo push não é puxar é empurrar e puxar quer dizer pull pull é puxar e push empurrar pull push push empurrar pull push push empurrar pull push empurrar uhuuu so the assistants push the ballad into the cannon take a look aqui na direita é o canhão né que vai levar os astrônomos lá pra lua so many assistants uhuuu we are happy and now finally e agora what's gonna happen now o que vai acontecer agora finalmente o canhão the cannon is ready the cannon is prepared the ballad with the six astronomers the ballad is inside the cannon and the cannon is closed and now it's ready to shoot it's ready to fire the ballad to the moon e o canhão agora tá preparado pra fire shoot disparar a ballad pra lua what's next what's gonna happen now let's see one two come on assistants de novo as assistants as assistants women they come to help for the launch cho cho e aqui the commander o comandante né ele vai dar a ordem vai sinalizar vamos ver glow fire uhul voltando pra cá pessoal só uma coisa é então pro nosso enredo a a space capsule uma cápsula espacial no formato de uma bala é construída is built along with a huge cannon junto com um canhão enorme que a gente viu né to shoot it into space para dispará-la para o espaço então a próxima parte é essa aqui the astronomers embark os astrônomos embarcam and the capsule is fired e a cápsula deles a cápsula espacial que é a bala de canhão is fired and disparada from the cannon a gente já viu né with the help of marines com a ajuda de fuzileiros navais que são as mulheres né nesse caso aqui most of whom are played muitos dos quais são interpretados by a bevy of young women por um grupo um bando de jovens mulheres em sailors outfits em trajes de marinheiros então eles embarcaram e elas ajudaram a disparar the man in the moon watches the capsule esse man in the moon o homem na lua observa a cápsula as it approaches observa a cápsula à medida que ela se aproxima and it hits him in the eye e o acerta e o atinge hits him o atinge in the eye no olho é isso aqui o homem da lua observa a cápsula à medida que ele se aproxima e acerta no olho que é essa cena aqui que a gente vai ver agora ok essa fire aqui fire é interessante voltando para cá a gente tem fire que é fogo e to fire quer dizer disparar disparar e o sinônimo é to shoot shoot significa disparar então vamos só voltar 10 segundinhos aqui para disparar o canhão aí o comandante aqui vai dar a ordem e esse aqui à esquerda vai colocar esse foguinho aqui para disparar o canhão já pensou 1902 esse filme pessoal uma comédia né francês vamos lá o lançamento da bala para a lua to the moon go fire the people are celebrating so this is the man in the moon tá agora o man in the moon man on the moon o homem na lua né tá feliz aqui não sabe que vai ser atingido hit hit in the eye atingido no olho let's see tá aqui ele feliz alegre happy glad quiet but he doesn't know he's gonna be hit ele não sabe he's gonna be que ele vai ser hit atingido in the eye no olho let's see então aqui é a lua na verdade né vamos ver coitadinha né feliz alegre ah meu deus agora ela ficou triste oh my goodness agora ela ficou triste the man on the moon is sad take a look o homem na lua agora tá triste vamos ver oh my eye it hurts ele tá dizendo assim oh my eye it hurts oh meu olho it hurts die oh what's happening ele tá dizendo assim what's happening oh my god ele ainda disse assim omg oh my god oh my god what's happening o que tá acontecendo and then uhul olha só chegou uhul a cápsula chegou the capsule the capsule has just arrived ou então the bullet has just arrived a cápsula acabou de chegar ou a bala acabou de chegar quando a gente coloca just has just arrived significa acabou de acontecer no caso aqui acabou de chegar has just arrived oops has just arrived a gente pode colocar assim it has arrived significa it ela has arrived chegou agora se a gente acrescenta o just muda um pouquinho né it has just arrived então it has arrived quer dizer ela chegou ela quem é a cápsula né no caso aqui chegou na lua agora se eu acrescento just essa palavra just it has just arrived significa ela acabou de chegar então olha só essa primeira frase it has arrived ela chegou it has just arrived ela acabou de chegar mais uma vez it has arrived ela chegou e de novo com just it has just arrived ela acabou de chegar so the capsule has just arrived on the moon and then the president opens the ballot to go out pra sair of the capsule let's see what's happened uhuuu we are here come on come here we have just arrived our friends we are on the moon we are they celebrate the astronomers celebrate the astronomers are happy the astronomers celebrate they are happy on the moon yes they are happy on the moon the astronomers celebrate they are happy on the moon so they open the ballots they go out of the ballots and then they are standing eles estão em pé on the moon take a look they are celebrating come here dear friend take a look we are on the moon uhuuu very nice and then take a look what's this what's gonna happen now bom pessoal por hoje a gente vai terminar a aula pra que a gente possa continuar na próxima e última parte e o que é que é isso que tá aparecendo hã? o que é que é isso? cenas do próximo capítulo uhuuu so ah voltando aqui aí a gente vai terminar lendo mais uma vez o nosso texto que é esse aqui e as palavras extras ok? então vamos lá eu vou ler a parte em inglês se vocês quiserem acompanhar também em português que é a parte da direita ok? inglês é a parte da esquerda português é a parte da direita e eu vou ler o sumário do filme e aí a gente termina a aula de hoje ok? então vamos lá a trip to the moon ops a trip to the moon a group of astronomers studies the way to travel to the moon when they conclude their project the president selects five other astronomers to travel with him they embark ops ixi sorry ficou meio ruim aqui essa última parte aqui they embark in a shell and are shot from a giant cannon to the moon when they land they seek shelter in a cave to protect from the snow they meet the selenites the alien inhabitants of the moon and they are destroyed by the astronomers who find that a strong heat makes them explode however they arrive in large numbers and the astronomers are captured by the selenites but one astronomer hits the king who explodes and they run to the capsule pursued by the aliens they drop the capsule which falls through the space and reaches the ocean then they are rescued by steamer which brings the team safe and sound ashore e por último vamos ler de novo aqui o nosso vocabulário extra vamos começar na coluna a primeira coluna da esquerda que é em inglês ok numerada aqui onde tem 1, 2, 3, 4, 5 vamos ler aqui e se vocês quiserem ter a tradução ao lado monster asteroid celestial shooting star meteorite milky way unknown science sky soldier comet comet trader rocket agora a terceira coluna onde tem 14, 15, 16 ok em inglês terceira coluna wonder awesome royal fight underground expedition 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 exploration exploration spaceship Outer Space Star Telescope Capture Space Travel Ops, sorry 26 Space Travel Good Então pessoal Essa foi a nossa sexta aula De 7 O Gameplay A primeira parte do Gameplay Mas é a aula 6 Porque a gente teve 5 aulas estudando O sumário desse filme Nessa aula a gente viu o gameplay A primeira parte desse filme de 12 minutos E a sétima e última aula Que é a próxima Vamos terminar de ver esse filme De maneira alegre e divertida O que vai acontecer com esses astrônomos Quem eles vão encontrar Lá na lua Quem são os selenitas Que perigos eles vão ter lá Cenas dos próximos Do próximo e último Capítulo Pois é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do nosso gameplay Com filmes mudos Essa interpretação É o primeiro de uma série Que vai vir Ok Fora outras lições Do nosso inglês acelerado Com transformação de vida Dê um like se você gostou Ative o sininho Para as notificações E se inscreva no nosso canal Para ver essa e outras aulas Aprendendo inglês De uma maneira leve E divertida E com muita diversão Com esses filmes E de maneira diferente Compartilhe com as pessoas Que precisam aprender inglês De maneira diferente E comenta aí embaixo O que você achou Forte abraço E até a próxima aula Tchau 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 Tchau